O teu processo comercial, você tem um processo, não é comercial. Todo mundo aqui tem processo, se ele é bom ou não é uma história, mas todo mundo tem um processo. Claro, meu processo é o seguinte, eu tenho uma loja, a pessoa passa na porta, entra e compra, beleza, é um processo comercial. É um processo ruim, por quê? Porque você não controla a quantidade de pessoas que passam na porta. Se tiver uma obra na rua e as pessoas pararem de passar na porta, que elas têm que dar a volta, a sua empresa quebra. É um processo ruim. Claro, meu processo é o seguinte, eu tenho uma clínica no prédio comercial, os meus clientes me indicam, daí as indicações ligam pra mim e vão lá na minha clínica. Esse é o meu processo comercial. 90% das minhas vendas é assim. Alguém aqui tem mais do que 70% das vendas por indicação? Alguém aqui tem? Tem. A Marília tem, a Priscila. Ok, qual é o ponto? É um processo ruim. Por quê? Porque você não consegue dobrar a quantidade de indicações no mês que vem. Você não consegue dobrar. Mês que vem eu quero dobrar a quantidade de indicações. Não consegue, não dá, não depende de você. É um processo ruim, ele não é escalável. E muito menos, e tem uma outra coisa, ele não é previsível. Você não consegue saber quantas indicações você vai ter no mês que vem. E não é previsível. Então o que que tá acontecendo? Você não tem um processo comercial que seja escalável. Você vende pro seu condomínio. A quantidade de pessoas no condomínio não vai aumentar, porque a quantidade de apartamentos que tem ali, o teu mercado tem um teto. E se você não entende isso, você começa a aumentar a sua empresa, indo além do teto do seu mercado. E esse teto vai diminuindo, porque tem concorrência. Quanto mais concorrentes, menor é o teu teto. Porque agora aquele mesmo mercado vai ser dividido entre várias empresas, inclusive a sua. Tudo bem? Todo mundo entendeu esse cenário? Todo mundo entendeu esse cenário? Beleza. Então, qual a solução pra isso? A solução pra isso é você ter um processo, um processo comercial. Você tem que ter processo, um processo comercial, que seja, primeiro, replicável. Vou explicar isso daqui a pouco. Segundo, escalável. Ou seja, você consegue escalar, vender pra mais gente além do seu condomínio. Ok? Terceiro, consistente. Como assim, Conrado? Funciona o ano inteiro. Não é pousada na praia. O processo comercial dela é, as pessoas ligam quando tá calor. O que acontece? Verão bomba, inverno quase quebra. Tem que juntar dinheiro no verão pra conseguir sobreviver no inverno. Esse processo não é consistente. Ok? Terceiro, é o quarto, né? Previsível. Previsível. Você tem que saber o seguinte, olha, no mês que vem, a gente deve faturar entre 130 e 150. 155. A gente não vai faturar 80, mas a gente não vai conseguir faturar 200. A gente vai ficar ali. 130, 150, 129, por ali. É naquela faixa. Obviamente que não vai ser previsível do tipo, a gente vai faturar 152. Não, não dá. Porque pode ter venda orgânica, a venda que você não esperava. Você pode tentar vender pra um cliente e ele não compra de você, mas você tem uma faixa. E é uma faixa que não é muito larga, é uma faixa previsível. Entre isso e isso aqui. Então é um processo que é previsível. Previsível. A gente consegue saber quanto que a gente vai faturar. Só que, o que que isso importa? Por que que isso importa? Por que que você tem que ter um processo previsível? Porque senão você não consegue planejar os seus investimentos. Você não consegue planejar as tuas férias. Você não consegue planejar os teus dividendos. Se você vai entrar numa dívida ou não. e aí você anda com o freio de mão puxado. Porque se você não sabe quanto que você vai faturar na média, bicho, como é que você vai prever? Como é que você vai planejar alguma coisa? Não é verdade? Como é que você vai planejar alguma coisa? Entendeu isso? Você não consegue planejar investimento. Concorda? Sim ou não, pessoal? Todo mundo tá entendendo isso? Gente, conteúdo aqui não tá simples, tá? Não tá simples. Tudo bem? Legal. Então o teu processo tem que ser previsível, senão você não consegue planejar nada. Não consegue planejar nada. Então o teu processo tem que ser previsível. Legal? Essa é a primeira coisa. Tem que ser previsível. Segunda coisa, o teu processo ele tem que ser consistente. Não pode ser só no ano novo que ele funciona. Só no dia dos namorados. Só no dia das mães que eu vendo. Não, não pode. Inclusive, você sabia que essas datas, dia dos namorados, dia das mães, Natal, Black Friday, são as piores datas pra se vender? Você vai falar, Conrado, como assim? É a data que eu vendo, Conrado. Você tá me falando que aquela que eu vendo, a única data que eu vendo é essa, é a pior data pra se vender. Exatamente. Muita concorrência e o custo da venda fica muito alto e geralmente a concorrência faz o quê? Promoção. Ou seja, o ticket médio cai, você tenta vender no volume, mas pra você atrair gente pra tua loja, se você for fazer anúncio, por exemplo, anúncio no Instagram, por exemplo, o custo do anúncio é enorme porque tá todo mundo anunciando nessa época. A melhor época pra você anunciar, sabe qual é? Aquela época que não tem coisa nenhuma, que não tem data nenhuma, zero. Não tem comemoração, não tem nada, é um dia comum. Guarda essa frase, o dia comum tem que ser bom. Vou até escrever aqui. Guarda essa frase, o dia comum tem que ser bom. O dia comum tem que ser bom. Guarda essa frase. Isso é um processo consistente. Funciona o tempo todo. Mas Conrado, eu tenho uma pousada na praia, Conrado. As pessoas só vêm pra cá no verão. E se eu te mostrar um cliente nosso, um cliente da consultoria, que a gente tem uma, a gente tem, a gente tem uma unidade de negócios que é ensino e outra que é consultoria, que a gente acompanha. Um cliente nosso da consultoria que ele tem, inclusive no inverno, três meses de ocupação já lotada. 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 Dia de semana, daqui a três meses você pode conseguir talvez. Agora, imagina, agora é bem maior do que isso. Agora a gente tá no verão. Agora, dia de semana, aí é um mês de ocupação só lotada. Você vai conseguir daqui a um mês. Independente se é verão, outono, primavera ou inverno. Processo consistente. Pode ser julho a pousada dele, a não ser que esteja chovendo no dia, e aí obviamente que é diferente. Mas pode ser julho. O que acontece? Ele tá lotado. Julho, posada na praia, em Búzios, praia. Julho, lotado. Por quê? Porque ele tem um processo consistente. O teu processo tem que ser escalável, ou seja, você não pode depender só do teu condomínio e ele tem que ser replicado. Você tem problemas de ter lucro todo mês? Tem problema de previsibilidade de caixa na sua empresa? Eu vou dar um treinamento, um curso de dois dias online, ao vivo, chamado lucro todo mês. Lucro todo mês significa todo mês você ter lucro. É isso que vai transformar a sua empresa em uma máquina de fazer dinheiro. Se você quer saber mais sobre esse curso de dois dias online comigo, lucro todo mês, vai no link da bio, clica lá e eu vou te explicar melhor sobre esse curso. Vai lá.